Bom dia, nesta manhã a presidenta Dilma Rousseff se reúne aqui no Palácio do Planalto às 11 horas da manhã com o ministro de Minas e Energia Edson Lobão. Às 3 horas da tarde a presidenta participa da cerimônia de sanção do Estatuto da Juventude, aprovado pelo Congresso Nacional no mês passado, após 9 anos de tramitação. O texto é uma declaração de direitos da população jovem, que no Brasil soma mais de 51 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos. E hoje pela manhã o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, concede uma entrevista coletiva à imprensa sobre o SISUTEC. O Sistema de Seleção Unificada de Educação Profissional e Tecnológica. O programa anunciado no mês passado pela presidenta Dilma Rousseff vai selecionar candidatos a partir das notas obtidas no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E quem completou o ensino médio e não teve acesso à educação superior vai ter a oportunidade de fazer um curso técnico. E hoje à tarde o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento anuncia medidas de apoio à cafeicultura em toda a cadeia produtiva, desde a produção até a indústria. O Brasil ocupa a posição de liderança na produção de café e também na exportação destes grãos. Daniela Almeida, direto do Planalto. Música